Música Então vamos abrir e lermos juntos. Mateus capítulo 26 do verso 1 ao 5 e depois do 14 ao 16. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, Sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. E então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Eu gostaria de estar falando sobre as três fases de uma alma. E quando nós pensamos em alma, nós queremos ater o nosso pensamento aos sentimentos. A alma como sendo a nossa sede de sentimentos e de emoções. Nós cremos que o ser humano, ele é composto, é formado por alma, por corpo e por espírito também. O espírito sendo aquela parte que nos relaciona com Deus. Jesus disse para a mulher samaritana, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele estabeleceu ali uma maneira pela qual Deus deseja se relacionar com os homens. E em outros textos nós vemos a palavra do Senhor falando acerca dos sentimentos do homem. Falando acerca das emoções. Momentos de angústia, momento de tristeza, momento de alegria. E se refere a alma como sendo a nossa parte responsável por estas emoções. Sabemos que o nosso físico, às vezes, nos traz um incômodo muito grande. Sabemos que, às vezes, nos sentimos cansados. E o cansaço é físico, tão somente. E que, às vezes, uma boa noite de sono consegue reparar esse cansaço. Mas, irmãos, existem alguns tipos de cansaço que dizem respeito à nossa alma. Existe algum tipo de cansaço que só pode ser tratado através de Jesus, através de um relacionamento com Ele. De um relacionamento mais íntimo. Um relacionamento que chegue aos campos dos sentimentos, das emoções e do tratamento que só Ele pode nos oferecer. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que relata um momento ruim na vida de um homem. Um homem que foi escolhido por Jesus e que teve a sua importância no ministério de Jesus. Mas que passou por algumas fases diferentes, algumas fases distintas. Judas passou pela fase iluminada na sua vida. Ele teve uma alma iluminada. Depois ele passou por uma fase de uma alma alienada. E depois ele concluiu, terminou os seus dias aqui, com uma alma apagada, sem luz, totalmente sem expressão. E, nestas fases, nós percebemos que ele teve sempre uma oportunidade de optar se ele passaria pelos bons momentos reservados por Deus ou não. E estas fases chegaram até ele por conta de algumas escolhas que ele fez. Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida e identificarmos que, também hoje, nós passamos por fases assim. A nossa alma passa por momentos de iluminação, momentos de muita clareza acerca daquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus já está fazendo. E, às vezes, nós passamos por momentos de alienação, às vezes nós experimentamos dias difíceis, angústia na nossa alma, sofrimento. Mas nem sempre, irmãos, nós que já temos o Espírito Santo, enfrentamos o que Judas enfrentou como sendo aquele estado da alma apagada, morta, sem nenhum sentimento. E, o que nós devemos fazer para manter a nossa alma sempre feliz? O que nós devemos fazer? Como nós devemos nos comportar? A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 9, o apóstolo Paulo fala que, Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós entendemos que o nosso comprometimento com Jesus, através do Espírito Santo, é o que vai fazer a nossa vida fluir de uma forma tranquila e recebendo de Deus o tratamento para a nossa alma. Ou seja, aquilo que é espiritual, sempre se sobrepõe às outras áreas da nossa vida. Nós podemos ser influenciados na nossa vida física, por meio de um bom relacionamento espiritual com Deus. Nós também podemos ser influenciados na nossa vida emocional, através de uma comunhão sincera, através de um relacionamento vertical com o nosso Senhor, que se dá por meio do Espírito. Amados, às vezes nós enxergamos, na nossa vida, algumas características semelhantes àquela que Judas viveu nos dias em que esteve com Jesus. Talvez os irmãos estejam pensando, mas por que trazer como exemplo Judas? Eu nunca vi Judas ser exemplo de nada. Mas, o Senhor me incomodou para estar trazendo esse texto para a igreja, para nós refletirmos acerca daquilo que nós não devemos fazer. Para que possamos ser felizes. Normalmente nós recebemos instrução acerca do que fazer. Mas, quando nós olhamos para um homem com uma vida tão controvertida como Judas Iscariotes, nós começamos a identificar passos que nós não devemos dar. Mas, aquele homem passou por momentos bons também na sua vida. Judas foi um homem escolhido por Deus. Naquela fase em que ele passou com a sua alma iluminada pelo Senhor, ele pregava o Evangelho. Deus o chamou para ser discípulo, para ser um pregador. Jesus sabia quem era Judas. E sabia também o que ele seria capaz de fazer. Mas, é interessante que Jesus sempre lhe deu uma oportunidade de arrependimento e de mudança de vida. Judas demonstrou traços de uma pessoa convertida. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles deixaram os seus afazeres, abraçaram um plano de Jesus, um plano maior para as suas vidas, e se entregaram. Judas estava entre os doze. Judas demonstrou características de alguém que tinha passado por um processo de conversão. No texto de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 5, diz que Jesus enviou os doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrais em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E deixou mais uma ordenança. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, e de graça dai. Judas estava entre os doze que saíram para fazer este chamado, essa ordenança de Jesus. E eu fico imaginando como que um homem que teve tanta experiência com Jesus, caminhou cerca de três anos de sua vida, quase três anos e meio, ali na escola apostólica que Jesus criou, como que um homem que passou por tantas experiências, pôde enfrentar dificuldades daquele tamanho? Ou pôde ceder a algumas tentações da sua natureza carnal? Ou pôde ser vencido por suas fraquezas? A única explicação que nós entendemos e encontramos, é que, de fato, irmãos, a nossa alma precisa ser tratada. Às vezes nós estamos no caminho, e olha para Judas, ele caminhava com Jesus. Às vezes nós estamos convictos de quem é Jesus, de quem é Deus. Às vezes nós sabemos como nos relacionar com o Senhor, mas a nossa alma está enferma. Nossa vida está passando por algumas dificuldades no campo da emoção, no campo dos relacionamentos, e uma coisa está influenciando a outra. Judas era um homem que tinha traços de conversão, mas nós não temos tanta certeza, assim, se ele era uma pessoa convencida e não convertida. O que, de fato, nós vamos ver ao longo da sua história, que é a confirmação daquilo que, às vezes, nós vemos hoje. Passamos por um processo de convencimento. Estamos convencidos de quem é Jesus, do que ele pode fazer por nós. Até cremos, mas não nos entregamos a ele. Não nos arrependemos, não nos humilhamos, e nem estamos dispostos a pagar o preço de uma auto-negação e de levarmos a nossa cruz, como Jesus disse, que é necessário fazer. E aí, os traços de conversão, na verdade, são traços de convencimento. Judas traz exemplo de alguém que experimentou na sua caminhada bons momentos, mas que não soube aproveitar esses bons momentos para construir uma fé sólida que pudesse suportar as fases difíceis que haveriam de ser apresentadas a ele. Fases difíceis, todos nós, se não passamos ainda, vamos passar algum dia. E é interessante nós percebermos que o Senhor nos prepara. você pode ainda não ser uma pessoa convertida, mas se você estiver convencido de quem Jesus é e do que Jesus pode fazer na sua vida, você já pode estar passando por esse processo de formação de um alicerce sólido, seguro para a construção do seu estado emocional e espiritual. E um dia, você vai experimentar a conversão pela ação do Espírito Santo na sua vida. É por isso que nós cremos na educação que damos aos nossos filhos, às nossas crianças. Nós vamos apresentando a elas o Evangelho. Vamos apresentando quem é Jesus. Elas vão entendendo, vão se convencendo e um dia o Espírito Santo toca nos seus corações e elas se convertem e se transformam numa nova criatura. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Judas andou com Jesus, recebeu revelações privilegiadas milagres de Jesus. Interessante que ele foi testemunha ocular de muitos ou da maioria dos milagres de Jesus. E ele carregou consigo uma característica que era diferente dos outros. Judas era um zelote, um homem que pertencia a uma classe política da sua época. E por ser zelote, nós entendemos que ele não era uma pessoa pobre. Ele tinha uma família com uma boa situação financeira. E aquele homem, por ter sido uma pessoa preparada na administração ou para a administração dos negócios da sua família, ele foi escolhido entre os doze para ser o administrador das finanças do ministério de Jesus, como poderíamos dizer assim. E ele era um homem que demonstrou para as pessoas segurança. e isso nos faz pensar sobre aquilo que nós às vezes estamos demonstrando para nós mesmos e para as outras pessoas. Às vezes o sentimento de segurança que está em nós ou o sentimento de segurança que nós passamos para as outras pessoas não é um sentimento verdadeiro. A segurança que Judas passava depois ela foi destruída, foi desconstruída. Ele foi desmascarado diante das pessoas e mostrou quem de fato ele era. E quando uma pessoa não é convertida mas é tão somente convencida em algum momento da sua vida quando ele for testado quando ele for provado a palavra de Deus fala sobre isso sobre sermos provados pelo fogo ou seja pelas tribulações desse mundo em algum momento da vida essa pessoa que é tão somente convencida mostrará quem de fato ela é. E Judas deixou transparecer que o velho homem que estava guardado dentro dele de fato não havia morrido. E no momento em que a sua fé enfraqueceu aquele velho homem ressurgiu. Isso nos faz irmãos pensar de uma forma muito preocupada acerca da nossa vida hoje. Talvez você está aqui hoje pensando sobre o que Jesus o que Deus tem para você. Talvez você está aqui hoje em busca de uma revelação especial do Senhor. Talvez você está aqui desejoso por ter um momento especial um momento particular íntimo com o Senhor. Mas o que tem motivado a tua busca por Deus? Eu olho para a pessoa de Judas e eu vejo um homem que era muito preocupado com o poder. E o poder tem uma relação direta com o dinheiro ou seja com a ganância. Muitas pessoas que desejam o poder se tornam gananciosas para obterem o dinheiro que irá lhes manter no poder. E muitas pessoas que são gananciosas e que desejam o dinheiro às vezes começam a ambicionar o poder para conseguir o dinheiro que elas tanto desejam. Essas duas coisas estão se relacionando de uma forma muito íntima. Judas estava com Jesus, estava com os outros discípulos, pertencia à escola apostólica, poderíamos dizer, pertencia à melhor igreja em termos de qualidade, mas o seu coração não estava naquilo que Jesus estava pregando de fato. Ele guardava dentro de si uma ambição, um sonho, um projeto pessoal de vida, que sobrepunha o projeto de vida que Jesus tinha estabelecido para ele. E é nessa hora que nós começamos a ver, irmãos, a diferença entre uma pessoa convencida e uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida, ela abre mão dos seus sonhos em prol dos sonhos de Deus para a sua vida. E uma pessoa convencida quer Deus na sua vida para colocar em prática os seus sonhos. Aquele homem passou por momentos bons na sua vida, mas logo veio aflorar quem de fato ele era. E quando ele chega na fase daquela alma alienada, ele já estava numa espécie de labirinto de perdição, no qual ele não conseguia encontrar um retorno para a sua vida normal, a qual ele tinha antes. E aí nós podemos perceber que às vezes nós nos tornamos cativos dos nossos sentimentos. Cativos daquilo que nós ambicionamos, daquilo que nós construímos como sonhos pessoais. É nessa hora que o homem precisa se encontrar com a necessidade de ter Deus na sua vida de forma integral. Eu tenho que me entregar para Deus sem reservas. O apóstolo Paulo diz que existe um velho homem que precisa morrer. e nunca mais ressuscitar. E eu preciso quando passo por esta experiência de conversão ter uma convicção de que o velho homem morreu. Eu preciso caminhar com Jesus com a tranquilidade de que a salvação é uma realidade e de que ao passar por esta vida aqui eu terei um corpo glorificado pela presença de Deus na minha vida, pela comunhão eterna com o Senhor. Judas estava com Jesus mas o seu coração não estava no céu. Não estava no reino de Deus. Judas estava com Jesus mas o seu coração estava num plano pessoal. Ele cria num Messias que haveria de ser o rei político de sua época, o libertador de Israel, aquele que haveria de trazer a nação de Israel a um patamar de grande potência mundial como tinha sido nos tempos de Davi. E de repente ele começa a perceber que a proposta de Jesus era diferente. Jesus não queria ser o rei de Israel de forma política, não queria ser o rei de toda a economia de Israel, pelo contrário, o que Jesus estava propondo era ser o rei dos corações daquelas pessoas. e em vez de andar nos palácios ele estava preferindo caminhar à beira do mar da Galileia junto às pessoas carentes, necessitadas e que buscavam de fato um Messias que pudesse suprir as necessidades da sua alma e do seu espírito antes de resolver os seus problemas materiais. Entendem irmãos, quem é Jesus para nós hoje? Em que fase da nossa alma nós estamos vivendo ou por qual fase nós estamos hoje experimentando nos relacionar com as pessoas e com Deus? Existe a fase da alma iluminada, mas existe a fase da alma alienada. E Judas por não deixar morrer a velha criatura, ele permitiu que a fase da alma alienada se instaurasse no seu ser. Nós temos oportunidade de optarmos ou deixarmos a nossa alma se alienar e se prender e se vender muitas vezes por conta dos nossos sonhos ou optarmos então por uma vida na fase da alma libertada aquela alma que conhece a verdade Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu posso optar é direito que Deus me dá e Jesus deu esse direito a Judas mas Judas não optou pelo caminho da liberdade da libertação da sua alma e aí as consequências irmãos elas são terríveis para nossa vida no campo do poder no campo da ganância no campo dos relacionamentos pessoas se destroem para que seus projetos pessoais de vida às vezes sejam conseguidos ou sejam conquistados Judas perdeu aquela visão do seu chamado parece que havia dois reinos que estavam dentro de si o reino terrestre ou seja o reino que fazia ele ambicionar o poder político e para isso ele precisava de dinheiro e ao mesmo tempo o reino de Deus que ele havia conhecido quando caminhava com Jesus quando via os milagres de Jesus quando ouvia as lições de Jesus e houve um momento na sua vida que esse reino político esse reino da ganância esse reino material sobrepôs o reino espiritual e Judas então começou a experimentar a pior de todas as fases que uma pessoa pode experimentar a bíblia irmãos mostra alguns exemplos de outras pessoas que passaram por fases assim balaão no antigo testamento foi um profeta que aceitou receber dinheiro para profetizar falsamente contra o povo de Israel e essa relação entre religião política poder dinheiro parece que é algo que vem sempre incomodando Deus sempre atrapalhando o povo de Israel o povo do Senhor a ponto de fazer com que alguns cristãos vendam a própria alma e se percam nessa fase de uma alma alienada e de fato foi isso que aconteceu com Judas se nós olharmos para Geazi que foi o ajudante do profeta Eliseu nós vamos ver que ele era uma pessoa que estava na escola de profetas era o ajudante do maior de todos os profetas do seu tempo via os milagres de Deus acontecendo através de Eliseu Eliseu ressuscitou o menino filho da Tsunamita e Geazi presenciou quando Naamã o grande general do exército sírio veio até Israel procurar Eliseu Eliseu não aceitou nenhuma espécie de gratificação material pela bênção que ministrou sobre a sua vida Eliseu simplesmente disse olha você precisa mergulhar nesse rio Jordão sete vezes e você sairá dele curado de sua lepra é aquele homem que tinha levado ouro prata vestes festivais tudo para presentear retribuir ou poderíamos até pensar negociar com Eliseu acerca da sua cura ele percebeu que não havia no coração do profeta nenhum interesse em embarganhar com ele a sua fé e aí nós olhamos para aquilo que Jesus falou para os seus discípulos de graça recebei de graça dai Judas agora irmãos passa por uma experiência de pregar um evangelho genuíno passa por uma experiência de ministrar libertação sobre as pessoas o texto que nós lemos diz que ele expulsava os demônios e Judas também passou por uma experiência de ministério de cura pessoas eram curadas de suas enfermidades físicas mas isso era para ser feito de graça porque de graça eles estavam recebendo a relação de troca de barganha não estava passando pelos projetos de Jesus para a vida dos seus discípulos mas o coração de Judas estava entremeado com esse sentimento irmãos entenda quando nós construímos alguma coisa que vai contra os princípios de Deus e as vezes nós queremos preservar pelo menos parte é isso que vai determinar o nosso fracasso em alguma fase da nossa vida chegou a hora do confronto com a verdade e Judas foi o primeiro a entender que a proposta de Jesus não passava pelos seus sonhos pessoais Jesus não haveria de destruir os romanos Jesus não seria um grande líder político Jesus não haveria de encher o bolso de Judas de dinheiro e do contrário Jesus dizia o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e aí então quando ele percebeu ao ouvir Jesus dizendo que dentro de dois dias ele haveria de morrer Judas então se rebela contra Jesus ele vê de fato quem ele é ele assume a sua identidade verdadeira o velho homem volta a aflorar e ele então sai em busca dos sacerdotes judeus e tenta conseguir alguma coisa que compensasse aqueles três anos que ele caminhou com Jesus ele diz quanto vocês estão dispostos a me dar para que eu venda o meu mestre e eles ofereceram trinta moedas de prato preço de um escravo e Judas aceitou entenda a que ponto Judas chegou irmãos por que que nós estamos falando destas coisas por que que nós estamos mostrando maus exemplos aqui na bíblia porque se Judas com todos os privilégios que ele teve dado por Jesus se Judas caminhando com Jesus de uma forma íntima como caminhou foi capaz de deixar que a sua vida chegasse ao fracasso como chegou irmãos hoje nós corremos esse risco que nós precisamos fazer estar sempre monitorando os nossos sentimentos as nossas emoções e a nossa vida espiritual como primazia diante de todas as outras eu preciso caminhar com esta verdade somos pessoas iluminadas mas podemos passar por fases irmãos de alienação vendermos a nossa fé o apóstolo Paulo ele se preocupou em falar isso para o jovem Timóteo que era um pastor que ele tinha formado seu filho na fé primeira carta a Timóteo no capítulo 6 verso 9 Paulo escreveu mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências ou seja desejos da carne loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e na ruína porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males disse o apóstolo Paulo e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores talvez ele estava agora citando o exemplo de Judas por conta da sua cobiça perdeu a sua fé e perdeu a sua vida mas ele diz para o Timóteo o jovem pastor mas tu homem de Deus foge destas coisas e segue a justiça segue a piedade segue a fé o amor a paciência e a mansidão luta a boa obra do Senhor toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas Paulo estava falando para alguém que já estava no ministério Paulo estava falando para um crente que foi criado num lar poderíamos dizer evangélico em outra passagem ele falou que que Timóteo deveria preservar a fé que ele recebeu da sua mãe e da sua avó foi um garoto criado na igreja educado nos princípios agora era um pastor era alguém que ensinava aos outros que exercia uma liderança sobre muitas pessoas e Paulo olha para o perigo que aquele jovem estava passando entendo irmãos pode ser um de nós aqui talvez não seja na área da ganância talvez não seja na área do poder mas pode ser numa outra área da nossa vida que nós não temos permitido Deus tratar e é nessa hora que nós precisamos olhar para o nosso coração porque dele flui a nossa vida como diz o texto de provérbios cuida do seu coração diz a palavra de Deus irmãos muitas pessoas que estavam bem espiritualmente deixaram se perder porque não cuidaram do seu coração não deixaram Jesus cuidar do seu coração eu preciso olhar para minha vida como chefe de família e identificar se alguma coisa falta no meu relacionamento com a esposa com os filhos você que é mulher e esposa você precisa olhar para sua vida de uma forma integral e perceber se está faltando alguma coisa no seu coração no que diz respeito ao seu relacionamento com seu marido ou com seus filhos se você tiver você precisa identificar em Jesus uma fonte de iluminação para sua alma para que você não venha permitir que ela seja alienada por algum projeto pessoal errôneo da sua vida é nessa hora que você precisa desconstruir algumas coisas desconstruir algumas coisas nosso coração é o alicerce sobre o qual nós vamos construir nossos sentimentos nossos projetos agora é interessante essa analogia usando como metáfora uma construção de uma casa próprio apóstolo pedro fez isso imagina que você já tem uma casa construída no seu coração com alguns projetos de vida que você fez sem consultar Deus sem a participação de Deus o grande arquiteto do universo aquele que te projetou que pensou e que sonhou a seu respeito um dia e de repente você começa a ter contato com Deus de repente você começa a perceber que Deus está contigo e você começa a entender os sonhos de Deus para a sua vida e você precisa construir esta casa que Deus planejou e agora como construir uma casa sobre um alicerce que já tem uma casa construída é por isso irmãos que esse processo de conversão e não de convencimento é um processo doloroso muitas vezes porque experimentar a desconstrução de alguns valores tem um preço muito alto para muitas pessoas desconstruir aquilo que durante alguns anos da sua vida você construiu mas construiu de forma errada talvez seja penoso para você mas você precisa ter coragem você precisa ter convicção e você precisa ter fé certa vez eu fui procurado por uma pessoa um empresário que estava começando a experimentar um relacionamento com Deus com Jesus e ele por ser empresário falou pastor uma parte da minha renda eu obtenho através da agiotagem eu posso dar o dízimo desse dinheiro eu falei irmão se a palavra de Deus condena a agiotagem qualquer dinheiro que venha dessa prática não será agradável ao senhor mas aquela pessoa aquele irmão que estava começando na fé já tinha essa resposta no seu coração ele falou pastor isso é confirmação do que Deus tem falado pra mim e ele estava lutando lutando pra deixar aquela prática na sua vida porque já há muitos anos ele vivia daquele lucro que era ilícito e nós estamos falando de coisas materiais de coisas na área financeira foi aonde Judas tropeçou e caiu na fase ruim na fase escura da sua vida ele teve o testemunho negativo dos outros discípulos irmãos de que ele metia a mão na bolsa do ministério de Jesus roubava do próprio Jesus tal era a fraqueza que estava em seu coração por conta desta área financeira agora irmãos algumas pessoas trazem consigo outras fraquezas e que precisam ser desconstruídas também alguns costumes que precisam ser deixados olha para o seu coração olha para a sua vida faça uma auto análise nesse momento porque o Espírito Santo te trouxe aqui hoje de uma forma séria para ouvir uma palavra séria acerca da sua vida custou caro para Judas não ter tido coragem para deixar o velho homem morrer pelo contrário ele cultivou aquela velha criatura e custou para ele a sua morte queridos nós podemos escolher hoje que tipo de vida nós podemos viver se vamos viver uma vida totalmente direcionada por Jesus ou uma vida parcialmente direcionada pelo Senhor é nessa hora que nós como homens e mulheres de Deus precisamos ter a clareza de quem nós somos e de quem Jesus é para nós pense quantas e quantas vezes você tem dito não para o Senhor pense o quanto você tem perdido por dizer não para Deus a que ponto irmão Judas chegou e agora ele vende a sua própria alma em prol dos seus sonhos pessoais e por conta de ter vendido e traído Jesus ele se toma ou seja ele é tomado por um sentimento de remorso por um sentimento de angústia tão grande que ele dá cabo da sua própria vida a palavra de Deus nos diz que nós precisamos dar atenção ao momento em que Jesus está à porta do nosso coração e bate mas a mesma palavra de Deus nos diz irmãos que o diabo anda em derredor bramando como leão buscando a quem ele possa tragar e me chama atenção aquele momento que antecedeu a morte de Jesus pela traição de Judas era o momento da ceia a última ceia momento de íntima comunhão de Jesus com seus discípulos e Judas estava lá o traidor estava com ele Jesus chegou a dizer houve uma discussão entre os discípulos para saber quem era e Jesus disse aquele que põe a mão no prato comigo naquele momento Judas começou a entender que de fato Jesus era Deus realmente e sabia o que estava no seu coração Jesus chegou a dizer para ele vai e faz o que está no seu coração e ele não suportou mas irmãos preste atenção porque que Judas não suportou aquele momento se ausentou da presença de Jesus no evangelho de João a palavra de Deus diz que o diabo tomou conta do coração de Judas Judas e essa é mais uma informação que nos dá a convicção de que ele era uma pessoa convencida e não convertida não tinha o Espírito Santo no seu coração na sua vida selando para salvação o diabo tomou conta do coração de Judas nós precisamos irmãos vigiar palavra de Deus diz orai vigiai nós precisamos monitorar o nosso coração e andarmos com esta certeza de que existe sempre uma opção a que é certa e a que é errada e nós precisamos ter clareza acerca do que devemos optar para nossa vida na última fase da sua vida Judas agora como um derrotado entregou Jesus se afastou da presença de Jesus de forma definitiva tomado por um espírito maligno ele não suporta o remorso e ele comete suicídio antes de cometer suicídio ele vai devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes entendam irmãos a alma do pecador ela pode ter dois sentimentos existe o pecador que pode estar arrependido e para este pecador arrependido já salvo por Jesus no seu coração quando ele erra brota um sentimento de arrependimento mas ao mesmo tempo um sentimento de consolação que vem do espírito santo que nele habita mas a alma do pecador não convertido o sentimento que brota nela é um sentimento de remorso acompanhado por angústia e opressão e por isso Judas tomou a atitude que tomou e é nessa hora que nós precisamos pensar existe ou tem existido arrependimento no nosso coração por conta dos nossos erros ou simplesmente tem existido um remorso e uma angústia que nos incomoda é isso que vai determinar qual é o estágio da nossa alma e do nosso espírito hoje e o senhor te trouxe aqui para te fazer esta pergunta e ouvir de você uma resposta sobre a sua vida e como ela está